Bimbeira é um doutor, bom que viveu tranquilo E quem pudei da vavai, ela é do aguazereiro O passadeiro e da mama já foi saindo dela Você se casou sempre com essa linda menina Essa parece uma santa bonita da pele fina E até os beijos dela, mas você é a vida amiga A Bimbeira é gente fina e ela no lugar da pare É a mulher mais bonita que tem em Minas Gerais Vamos ter Bimbeira bonita e a sua já é tibarão E aquele é rico demais, ele é filho tibarão É branco na cor, joga na seleção Aquela barriga peluda, só moleque e passa a mão E aquele é gente minha, é um homem bem barato Ele já se formou, já é um ano enrogado Sai da cor do mar, calioso, quer da mar O Bimbeira é educado, não sei se mora em BH Mora onda, é sem neve, ainda não vem na lar Ele não vem, não vem, é um barrigo no mar Você vai se casar com esse homem inteligente Aí naquele homem é rico rapidamente Vai casar com você e ganhar o céu de presente O Bimbeira é muito contente e leva uma barondesa Vamos ter Bimbeira bonita e tem muita riqueza E a Bimbeira é um barrigo que limpo na presa Essa tem muita beleza, é uma linda criação E nessa mulher tem boa caricatura É linda de rosto e bem feita de cintura Aquele é o bichão, aquele é o bichão Vai me dar, vai me dar uma de 10 Você também vai pagar Vai dar cada um 10 que eu também quero enrigar Aquele que vai me dar uma nota verdeirinha Vai aquele ali também Vai me dar outra notinha Ferreira tá barulhinha O barão é gente minha Tô, tô, tô precisado Ninguém quer dar um 10 que eu liso que tô danado Eu confio em vocês, fiz uma feira fiada Eu já tô bem confiado que o 10 ele vai dar Aquele que alguém vai ganhar Aquele que vai completar Que dinheiro foi mineiro Aqui nunca vai pagar Você também vai pagar Que eu não sou daqui Ninguém os 10 que eu moro no Cariri Que graça o carro não leva de peso Eu não posso ir E da Bimbeira daqui Segue as da Bimbeirinha Segue a nota Bimbeira gosta E agora tá com minha A Bimbeira é de cada um em Porto Diga Ninguém mande 10, Santinha Se acha que eu mereço Ninguém desce também E você não esteja Que a profissão todo presta Eu fico com a Bimbeira O Bimbeira eu não esqueci A Bimbeira procurando Tem muitas notas de Bimbe Mas a Bimbeira vai me dando Mas a Bimbeira é de cada um em Porto Diga É de cada um em Porto Diga